Alô, meninas do meu Brasil e de todo mundo, sejam bem-vindas! E aí vão entrando, vamos falar desse tema importantíssimo que é o estresse. Quem é que não se estressa hoje em dia? Levanta o dedo que eu quero saber. Quem conseguiu essa proeza de viver nos dias de hoje, né? Está passando, ou ter passado recentemente por uma pandemia e não está nem um pouco estressada, né? Está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Quem é? Quem é que consegue isso? Vamos falar o quanto o estresse influencia no climatério e na menopausa? Ai, Luane, depois se você puder, traga um copinho d'água pra mim. Luane, que está aqui hoje. Luane, dá um oi pro povo. Dá um oi pro povo, Luane, que isso? Ai, meu Deus, quero ver o dia que ela vai ter coragem de aparecer aqui na live, dar um oi pra todo mundo. E aí, meninas, vão entrando! Ai, fico estressada e meu estômago sofre. Eu estou mega estressada. Minha gente, loucura, 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 como diz Luciano Huck. Boa noite, vão mandando o aviãozinho aqui pra todas as amigas, pra todas as mães, as irmãs, as tias, as primas. Manda pra todo mundo. Todo mundo que possa se interessar, que está calminho, né? Que está tranquilo. Sabe, aquela amiga que não está dando patada em ninguém, que não está nada estressada. Vamos mandar a live pra ela. Quem conhece uma amiga assim, que está no climatério, e você fala, oi, a pessoa já veio assim com 10 mil. Aí, Luane, a Terezinha está falando, a gente ama a Luane. Terezinha, a gente ama a Luane, mas ela marcou a sua consulta? Luane não é mole, não. E eu tenho espaço na agenda à vontade. É a Luane que não quer marcar, gente. É a Lu... A culpa não é minha, é a Luane que fica com de má vontade de querer marcar as coisas. Hum. Pois eu vou começar a live de hoje. Vou dar uma introduçãozinha. Porque esse tema é muitíssimo importante. E eu vou explicar pra vocês da onde vem a importância do controle do estresse no climatério e na menopausa. Meninas do meu Brasil. Meninas do meu Brasil. Antigamente, se achava que a gente nascia pré-determinada pro dia da menopausa. Como assim? Como assim que a gente tinha uma quantidade X de folículos, de óvulos. E quando esses óvulos chegassem ao fim, a gente ia entrar na menopausa. Então, de acordo com a quantidade de óvulos que você nasceu, você vai ter uma idade pra chegar na menopausa. E se achava, inclusive, que quando a sua mãe ia entrar na menopausa com tal idade, você ia entrar muito próximo. Porque isso era uma coisa que eu pensava de mãe pra filha. A nossa vida influencia a data que a gente vai entrar na menopausa. As nossas escolhas influenciam a data que a gente vai entrar na menopausa. Essa história de que você vai nascer com X quantidade de óvulos e que você vai entrar na menopausa quando os óvulos acabarem, não existe mais coisa do passado. Tá? Então, prestem atenção. A gente pode mudar a data que a gente vai entrar na menopausa? A gente pode escolher... Não tão assim, né? Eu quero escolher com tantos anos e eu vou conseguir. Não, não é assim. Mas a gente pode postergar a chegada da menopausa. Sim, senhoras. Sim, senhoras. Bem-vindo ao novo mundo. Bem-vindo ao mundo que acredita que os nossos hábitos, que as nossas escolhas influenciam na nossa vida. Que nós não somos nem 15% da nossa genética. Tudo é a gente que decide. Não fiquem achando, ah, minha mãe entrou na menopausa cedo, eu vou entrar cedo. Minha mãe entrou na menopausa tarde, eu vou fazer nada, eu vou ficar aqui, ó. Eu vou entrar na menopausa tarde também. Não é assim que a banda toca. Não é assim nem em relação mais a câncer de mama. Já sabe que não. Já sabe que a gente, que os nossos hábitos que influenciam. Então, prestem bem atenção nisso. O que que acontece? Então, antigamente eu achava que era isso. Era genética, minha mãe entrou em tal idade, eu vou entrar também. E tudo bem. E não há nada que a gente possa fazer. Não é mais assim. Não é mais assim. Inclusive, meus alunos da pós-graduação tiveram aula semana passada, né? Passada ou retrasada. Sobre isso. O que que a gente pode fazer quando a gente recebe uma mulher que sequer está na menopausa no climatério? Pra gente planejar essa chegada no climatério. Essa chegada na menopausa. Pra gente postergar pra ela ter mais tempo de vida útil ovariana. Pra gente ter mais tempo produzindo os nossos próprios hormônios. Então, o que que o médico lá que está atendendo a pessoa de 20 anos, de 30 anos, pode fazer pra essa menopausa acontecer por volta dos 50 e não por volta dos 40? Agora, para tudo, que eu vou entrar num tema na live. O principal fator que acelera a chegada da menopausa, que faz com que esses folículos sejam destruídos mais rápido, acabem mais rápido e façam que a gente entre na menopausa. O principal fator é o estresse. Ok. Entenderam por que que a gente está aqui conversando sobre isso? O principal fator modificável, porque a genética a gente não pode modificar, a gente vem com o número X de folículos. Mas a gente pode fazer com que eles durem mais ou durem menos? O principal fator é o estresse. Gente, alguém falou que está sem som. Está sem som pra todo mundo? Retirada da tireoide também? Se a sua tireoide não estiver controlada, é só retirar. Mas se você retirar e controlar tudo, ok. Não acelera a chegada da menopausa. Mas se não controlar, fatores então. Quais são os fatores, né? Eu falei que o principal é o estresse, mas pra vocês já desvendarem todo esse mistério. Os fatores envolvidos são... Fisiologia hormonal. Então você está com todos os outros hormônios da hierarquia hormonal controlada. E aí, gente, entra muita coisa, né? A de se convir. Entra o sono, porque entra a melatonina, que é o número 1. Entra tireoide, que na hierarquia hormonal já é o número 2. Entra o DEA, entra o GH. É 500 mil hormônios que envolvem. Então se você mantém uma boa fisiologia hormonal, você retarda a chegada da menopausa. Então... Então, fisiologia hormonal, o estresse, antioxidante, suplementação. A suplementação faz com que a gente retarde a chegada da menopausa. Então se você tem uma boa suplementação, um antioxidante, você oxida menos esse ovário. E oxidando menos esse ovário, o ovário mantém saudável por mais tempo. Como manter uma fisiologia normal? Parando aqui, inclusive, então, com essa deixa que a pessoa me deu. Quem já se inscreveu na minissérie Minha Vida de Volta Depois da Menopausa do Climatel? Quem foi que se inscreveu? Eu espero que todo mundo, né? Uma minissérie gratuita. Que você entra uma pessoa na semana e sai outra. Sai outra. Sem sequer ter entrado no Ressignifique. É uma semana transformadora. São aulas, são lives, lives de diversos assuntos que nós vamos discutir no decorrer dessa semana. E vocês vão ver a vida se transformando. Conhecimento é libertador e é transformador. Não deixem de se inscrever. E mais, não só se inscrevam e pronto. Ah, me inscrevi, vou lavar minhas mãos, estou inscrita. Vou ter minha semana transformada. Não. Se comprometa. Se inscreva e se comprometa. Tá? Assisti todas as lives, até lá em todos os dias. Nós vamos falar coisas pra caramba. Sobre esses assuntos. Vocês não podem perder. É muito conhecimento. E digo mais, 0800. Conhecimento que vocês nunca ouviram por aí. 0800 pra vocês. Acho que essa... Vou ver se tá embaçado aqui. Pronto. Me dourou um pouco. Olha lá. Sou aluna da Tuma Nova. Estou amando aprender. Já estou mudando minha alimentação. É muita coisa que a gente tem que mudar, né? E começar pela alimentação. Pelo sono. É fundamental. Então, o que eu tava falando, hein? Ah, suplementação. Manter uma fisiologia hormonal. O controle do estresse. Gente. Tem mais. O controle do estresse não é só o estresse do trânsito, o estresse do, sei lá, do quê, com o marido, com os filhos. Não. Não é só desse estresse que tem ação no nosso ovário, não. O controle do estresse é estresse, inclusive, fisiológico, no nosso corpo. Não é só estresse porque você se estressou com alguém, brigou com alguém. Não é isso. É um controle muito mais a fundo. É também isso. Ficar estressado no trânsito, brigar com todo mundo, trazer problema pra dentro de casa. É um outro estresse. Também conta. Qual? Por exemplo. Está cheia de célula gordurosa. Adipócito. Produz citocinas inflamatórias que estressam o nosso corpo. É... Tomar remédio de hormônio. Estressa o nosso corpo. É... Diabetes. Estressa pra caramba. Esse tipo de estresse, que é quando o cortisol se eleva, faz com que a gente acelere a oxidação ovariana. Então, qualquer estresse que vai causar elevação do ovário, do cortisol, acelera. Tá? Então, a gente pode, sim, mudar a data da nossa menopausa. Está tudo nas nossas mãos. Mas a gente sabe o que fazer? Não. Infelizmente. Infelizmente, isso é tão pouco divulgado, tão pouco falado. As pessoas, o tempo inteiro, acham que não há nada pra fazer. O dia que chegar na menopausa chegou. Não tem nada pra fazer em relação ao climatério. Por exemplo, gente. Se você faz um bom controle do climatério, não vive em predominância estrogênica, você controla o seu estresse. Seu estresse metabólico. Você controla o estresse metabólico. Tratando, não vivendo em predominância estrogênica. Então, tratar o climatério posterga a chegada da menopausa. Por dois motivos. Porque você controla o estresse e porque você melhora a fisiologia hormonal. E estar com os hormônios controlados posterga a chegada da menopausa. Não é de boca isso. É artigo científico. Inclusive, eu podia mostrar aqui na live, hein. Pedi pra Luane botar meu computador aqui. Que eu acho num minuto que eu acabei de dar aula sobre isso. Ô Luane. 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 Ô Ingrid, já ouvi que você tá aqui na live. Manda mensagem pra Luane, pra mim. Dá uma ligada aí pra ela, pra não ficar berrando aqui na frente de todo mundo. Enquanto isso, eu vou falando outras coisas. Então, o que que eu tava falando? Vamos responder algumas perguntas? Pra responder. Eu abri caixinha, né? Se eu abrir caixinha, é porque vocês querem respostas. Então, vamos lá. Adorei esse resumão da live. O que fazer pra não viver estressada? A menopausa é tudo de ruim. Pra início de conversa, muda esse seu pensamento. Ressignifique. Tá? Faz a inscrição na minissérie Minha Vida de Volta. Pra depois... Ah, mandar sua mensagem pra ela não vai adiantar não. Melhor lhe dar uma ligada. Porque eu acho que o celular não deve estar perto dela. Muda esse tipo de pensamento. Ressignifique. Se inscreva na minissérie. Porque não dá pra entrar direto no que significa. É bom você ter o preparo pra você abrir a mente. Pra poder entrar no que significa. É pra você mudar esse jeito de pensar. Gente, o cérebro da gente é o que há na vida. Tá? Quando a gente fala a menopausa é tudo de ruim. Menopausa é o momento que você entra, né? A data da última menstruação. E dali em diante você vai viver a vida inteira. O som tá normal, gente? Entrou uma ligação aqui pra mim. Aí o som fica ruim. Geralmente, né? O som tá normal? Tá, né? Então, ninguém já teria me avisado. Então, menopausa é... Você entra, quando é a data da última menstruação. Entrou, vai viver a vida inteira na menopausa. Então, tá com 70 anos, tá na menopausa? Tá. Tá com 80 anos, tá na menopausa? Tá. Tá com 90 anos, tá na menopausa? Tá. Então, menopausa começou ali e vai de eterno. Se você entrar numa fase que você vai viver a vida toda pensando que é a pior fase da sua vida, que é muito ruim, que é o péssimo, que não sei o quê. Meu Deus! Meu Deus! Você atrai isso pra você. Entenda. Vira essa chave. Vira essa chave. Menopausa é a melhor fase da sua vida e não tem por que ser diferente. Se está sendo diferente, se inscreva e vem fazer parte da nossa família. Vem fazer parte da nossa família. Que você vai ver como é viver bem na menopausa. Estar bem, viver bem, se sentir bem, se livrar desses sintomas desagradáveis é possível. Ok? Exatamente, Ruth. Liberdade. Na menopausa, a gente tem liberdade de ser quem a gente é. De ser quem a gente quer ser. Então, por favor, vira essa chave aí. Menopausa não é a pior fase da vida, não é horrível, não tem nada disso. Pensa. Atrair uma coisa ruim dessa. Pra te acompanhar a vida inteira. Vamos mudar o que a gente fala e o que a gente pensa. Tá? Nosso cérebro comanda tudo. Agora já não sei nem mais qual era a pergunta. Ah, como não viver estressada se menopausa é a pior fase da vida? Pra início de conversa, menopausa não é a pior fase da vida, muito pelo contrário, é a melhor. É a fase que a gente está madura, que a gente tem liberdade, que a gente tem tempo pra gente. Que a gente diz sim quando a gente quer dizer sim, que a gente diz não, que a gente quer dizer não. Quando a gente nem menstrua mais. Quando a gente não tem mais risco de engravidar. Quando a gente, sei lá, tem tempo pra namorar, pra aproveitar. O filho tá criado, o trabalho já tá resolvido, já estudou, já não sei o que. Ó, é tudo de bom. Então, como não viver... Gente, eu já fiz uma live aqui com vocês há pouco tempo. Falando sobre um botãozinho do Dane-se. Que tem gente que chama de botão de outra coisa, né? Mas o botãozinho do Dane-se é ótimo pra essa fase. É ótimo. Porque é uma fase de vida que você pode apertar esse botão na hora que você bem entender. Na hora que você bem entender. Você é dona da tua vida, você é dona desse botão. Qualquer momento que você quiser, você liga o Dane-se. Não quer mais saber. Qualquer coisa que te estresse, deixa entrar no ouvido e sair pelo outro. Deixa qualquer coisa ruim, bater e voltar. Gente, vocês têm que se proteger de energia ruim. Vocês têm que se proteger disso, de estresse. Meu Deus! Quem hoje em dia ainda se estressa com o trânsito? O trânsito tá aí, vai acontecer, alguém vai te fechar. Qual é o problema, senhor? Alguém vai passar na sua frente e daí você vai chegar um minuto mais tarde, um minuto mais cedo. Sabe? Vai se importar com um tipo de coisa. Não é pra se importar com isso. Não é. Tentem entender o que é um problema de verdade. E o que é só uma pedra no caminho. O que é realmente um problema? O que eu realmente tenho que me importar? Isso aqui é só uma pedra no caminho? Que eu vou passar por isso tudo bem? Que eu vou esquecer? Ou isso é realmente um problema? É realmente um problema? Ok. Que pena. Que pena. Porque poucas coisas são problemas de verdade, né? Então se isso é, meu Deus. Aí a gente para e pensa. O que a gente pode fazer pra resolver? Ah, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Ou não. Não dá pra resolver. Vou ter que aprender a conviver com o problema. Até os problemas que não tem solução, a gente tem que ser mais empática, aceitar e deixar fluir. Ficar só reclamando, trazendo energia negativa, chorar mingando, chorar o leite derramado, não traz felicidade pra ninguém. separa o que é problema e o que é pedra no caminho. Não valorize as pedras, pelo amor de Deus. Muita gente tem problema sério. Quando o seu não for sério de verdade, não for uma coisa que a gente consiga se solucionar, foco na solução do problema. Não tem, não tem aceitação, empatia, mas ficar reclamando não vai trazer felicidade pra ninguém. E aí o cortisol lá em cima. E a gente entra na menopausa ou a gente piora os sintomas da menopausa. Quando tá no climatério, eu tô na menopausa. Às vezes eu não entro nem no climatério. Tem várias histórias, mas várias histórias de traumas intensos desencadeando menopausa. A pessoa passa por um estresse intenso, nunca mais menstrua. Eu tenho paciente assim. Perdeu um filho no shopping. Nunca mais menstruou. Nunca mais menstruou. Acabou. Zerou. Tô falando de estresse de verdade. E pode ser até trauma, estresse de doença. Por exemplo, várias. Ó, várias, hein? Tem várias também. Covid. Pegou Covid grave. Quernada. CTI. Saiu. Nunca mais menstruou. Assim, ó. Assim. Assim também de ciclos irregulares. Entrou no climatério. Não chegou a entrar na menopausa, mas parou de menstruar, começou a menstruar a cada três meses, a cada não sei o que, papapá. Pode ser trauma, estresse fisiológico, metabólico, ou trauma psicológico. Esses dois aumentam o cortisol e faz com que a gente acelere a chegada na menopausa. e o contrário também dá certo. Quando a gente controla o nosso estresse, quando a gente consegue deixar essas energias fluírem, saírem de perto da gente, quando a gente é leve, leve, tem leveza na vida. Quando a gente tem essa leveza, a gente posterga a chegada da menopausa. Então não levem tudo a ferro e fogo. E em relacionamento então, meu Deus do céu? E em relacionamento? Gente, pensem. For brigar com parceiro ou parceira, esse motivo, pensa bem, para e pensa. Diz, vocês têm que racionalizar. Esse motivo é um motivo grave? É um motivo, sei lá, você está descobrindo o caráter verdadeiro da pessoa, aquela pessoa está te decepcionando de um tal nível que você não aguentaria mais, que você chegaria ao fim, que você não é capaz de ficar com uma pessoa que cometeu esse deslize. É um deslize grave. Você vai terminar por esse motivo? Ok, vamos brigar até o fim. Vamos botar os pingos no exijo, vamos falar, vamos acontecer, vamos chegar à conclusão e dizer, não, não quero mais porque aconteceu isso. É um erro que eu não sou capaz de perdoar porque eu achei horroroso porque eu não quero mais saber. Do contrário, não, acho que esse erro, eu continuaria com essa pessoa mesmo ele errando assim, né, se ele só lhe pedir desculpa que está tudo bem. Para que perder tempo brigando com o erro idiota, com briga idiota? para que ficar se estressando, para que ficar discutindo? Gente, prefiram a paz do que ter razão. prefiram a paz. Sabe aquela a paz invadiu o meu coração. É isso, vocês têm que deixar acontecer. Agora, aquele negócio que fica com a picuinha, porque não sei o que, porque você fica... primeiro que você é chato para caramba, segundo que você estressa demais, não só a pessoa que é mimimi, como a outra pessoa que está ouvindo mimimi. Filtrem isso. Vou terminar por causa desse maldito motivo? Vou. Então, vamos até o final. não vale a pena, né? É um relacionamento ruim, não sei o que, não vou terminar por causa desse motivo. Vamos até o final, termina esse livro, é porque ele é um fator estressante, porque se você vai terminar, é porque o seu namoro, o seu relacionamento, é um fator estressante na sua vida e a gente deve evitar fatores estressantes. Então, termina mesmo, porque antes só do que mal acompanhada. não é um motivo que vai fazer eu terminar. Eu tenho admiração, foi só um erro, todo mundo erra, acontece, não é um erro que, 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 eu penso que, tipo, tá mudando o caráter da pessoa, né? Eu continuo tendo admiração, não sei o que, vou continuar com ele. Para de brincar. Tudo isso, briga diária dentro do casamento, dentro do relacionamento. Ih, tem mais gente falando que tá sem som. Briga diária dentro do casamento, dentro do relacionamento, aumenta muito o fator de estresse. Porque ninguém pode chegar do trabalho cansada e ao invés de ter uma casa com uma leveza, ter, que enfrentar a briga, que ter um posicionamento, que não sei o que, que papapá, meu Deus. Não podemos, não podemos. A gente tem que chegar, a nossa casa tem que ser um lar, realmente. Ter que ser um lugar que você se sinta bem, à vontade, que você não se estresse. Se não, piora sintomas da menopausa ou quem tá no climatério, chega na menopausa muito mais rápido. Perguntaram aqui, pra detectar realmente o valor do seu cortisol. O melhor exame é o cortisol salivar. Então, você colhe o cortisol salivar em quatro amostras, geralmente, seis horas da manhã, volta de mais onze horas da manhã, umas seis horas da tarde, e antes de dormir. Então, você vai cuspir num potinho, com esses horários, entrega no laboratório, você vai ver os níveis de cortisol que você tá tendo durante o dia. Né, esses horários, é mais ou menos os horários que naturalmente, a gente detecta picos de cortisol natural, né, o nosso cortisol, ele aumenta. Gente, vou fazer uma pergunta aqui, antes de eu continuar falando. É bom ter cortisol baixo? Vambora, respondam aí pra mim. É bom ter cortisol baixinho? Deixa eu diminuir esse ar aqui, gente, tá um frio. Tá bem? Esse ar tava em 18. Eu sou calorenta, mas nem tanto. Exatamente. Não é bom. Não é bom. Cortisol, essa coisa de hormônio é muito difícil, não é pra qualquer um mesmo, não. Cortisol tem seu nível ideal, mas é péssimo. Pouco é péssimo ao quadrado. Pessoa que está com cortisol lá no pé, não consegue levantar da cama. Não tem disposição pra nada. Não reage. O cortisol é o hormônio que faz você ter reação. É aquele negócio assim, ah, você vai ser assaltada. Você vai atacar o assaltante ou você vai correr? Quem decide isso é o cortisol. Quem faz você ter uma reação é o cortisol. Tá? Então, pra você sair da cama, acordar, despertar, há um pico de cortisol e você consegue tomar essa reação durante a manhã. Se você não apresenta pico de cortisol, é aquela pessoa que toca o despertador 10 vezes pra levantar da cama. Toca o despertador uma vez, duas vezes, três vezes, e a pessoa não levanta. Porque não tem cortisol pra levantar. E por que que não tem cortisol pra levantar? O que que acontece? Acredita-se que essas pessoas que estão com cortisol muito baixo a ponto de não terem reação são pessoas que mantiveram o cortisol altíssimo durante muito tempo. então você vive um cortisol lá nas alturas. É estressada, 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 estressada. Você pifa. Pifa. Porque o cortisol parou de ser produzido. E caramba, vou te falar, bobear é melhor viver sobre o estresse do cortisol lá em cima do que sem cortisol. Então, fiquem de olho porque se vocês estão nessa aí, pá, 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 com o cortisol, com o cortisol, reagindo a tudo, não sei o que, estou estressada no trânsito, estou estressada no trabalho, estou rendendo, não sei o que, cuidado. A próxima fase é o contrário disso tudo. Próxima fase é o contrário disso tudo. Então, se você não controlar, não baixar a guarda, não deixar a sua suprarenal descansar, daqui a pouco ela não dá conta mais. Não dá conta. Aí a gente tem alguns moduladores, algumas coisas que até naturais, alguns fisioterápicos que ajudam na produção do cortisol, mas não é muito bom como resultado, não. Não é muito bom, não. Ah, e cortisol baixo, sabe o que dá também? Uma fome, uma fome, uma fome de doce, com a vontade de ficar na cama comendo e não fazendo mais nada. Sabe? cortisol é o hormônio do estresse? Sim, senhora, cortisol é o hormônio do estresse. E aí, e aí entra outra situação, entra outra situação. O cortisol tá lá, né, é super alto, sendo produzido pela suprarenal. Você tá entrando ali no climatério cada vez mais rápido, porque o cortisol não para de ser produzido rápido, 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 rápido. Quer dizer, alto, 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 em grande quantidade, aumentando o estresse oxidativo, aumentando a inflamação, acelerando a sua chegada na menopausa, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí, você vai, chega na consulta e fala assim, doutora, o que vocês falam nesse momento quando vocês chegam na consulta? Doutora, eu quero ter libido. Minha libido sumiu. Tem um remédio pra me dar, pra dar libido? Aí, olha o caos, o caos, gente, vocês deixam a pessoa? Sim. Me fala, meu Deus do céu, como resolver, né, o que eu faço agora? Entenda uma coisa, se você, como que o corpo pensa? O corpo pensa, se você está em níveis de cortisol elevados, o corpo pensa que você está numa situação grave, de estresse. Você tem que reagir. Você está sendo assaltada o tempo todo. Você está sendo torturada. É isso que o corpo está achando. Que você tem que se defender. Você tem que fugir dali ou que você tem que atacar. Que você tem que destruir o inimigo. o que o corpo está pensando quando a gente está com o nível de cortisol lá em cima. É isso. Beatriz, cuidado. Vão te matar. Vai lá e se defenda. Vai lá e corra. Assuma daí. Ou ataque essa pessoa que está querendo te matar. É isso que o corpo está entendendo. Aí, você vira para a médica e fala assim, tá, mas eu quero namorar. Entendam que uma pessoa que está sendo torturada, massacrada, assaltada, que está precisando fugir, está precisando ter uma reação de fuga, de estresse, ela não tem como parar para namorar. É por isso que a libido está lá embaixo quando a pessoa está estressada. Porque uma coisa não bate com a outra. ou você está estressada porque você tem uma vida estressada, estão querendo te matar e você tem que se defender ou você quer ficar namorando. Uma coisa ou outra. Decide. Você quer se defender para você não morrer nessa vida estressante porque para você estar estressada desse jeito estão querendo acabar contigo. Então, ou você tem que se defender ou você tem que namorar. uma coisa não bate com a outra. Aí a pessoa fala assim, eu quero dormir. Quer dormir? Aí o corpo entende mais uma vez, meu Deus, essa pessoa está sendo quase morta aqui pelo assaltante, está sendo torturada. Ela vai baixar a guarda e vai dormir? Não! Ela tem que estar em nível de alerta. Não vai deixar você dormir. você tem que ficar acordada porque senão o assaltante vai meter uma faca em você. Entende como a fisiologia funciona? Não dá para a gente ter querido e tudo. Ou você vai ficar se importando com tudo na vida, se estressando, aumentando seu cortisol. Ou você vai namorar, relaxar, dormir, aproveitar a vida. Isso é uma escolha sua de mais ninguém. de mais ninguém. Então, você escolhe o que você quer ter como resposta fisiológica do seu corpo, sua resposta metabólica, toda voltada para uma reação de fuga, de luta, de proteção. Então, você tem que manter uma vigília, tem que se manter acordado, tem que se manter elétrico, tem que manter não sei o que, tem que brigar com todo mundo, tem que estar sempre com 10 facas na mão. Ou você quer ter um corpo que tenha tempo para relaxar, para aproveitar, para namorar, para ser mais leve, para viver mais, para produzir todos os outros hormônios e não só cortisol. Captaram essa mensagem? Isso é importantíssimo. Está tudo interligado. nós estamos tudo, tudo interligado, tudo. Tudo. Não adianta viver estressada e achar que vai ter libido e achar que vai dormir. Aí já o oposto, sim. A pessoa que está lá, linda, leve, solta, vai ter libido alta, vai aproveitar a vida com leveza, vai dormir bem, vai demorar a envelhecer. o tipo de resposta fisiológica influencia a nossa vida. Então, aprenda a aproveitar, se aproveitar de situações estressantes. que um pouquinho de estresse é até bom se você souber lidar. Se o estresse servir como um impulsionamento para você fazer alguma coisa que mude a sua vida, que melhore a sua vida, que seja para o bem, aproveite. mas não deixe o estresse te consumir, o estresse tomar conta de você. Você tomando conta do seu estresse, ele é positivo. Quando ele começa a ser doentio a ponto do estresse tomar conta da sua vida, aí já não serve mais. A outra, uhul, hoje estou até de longe de rir nova, arrasou. O que fazer quando a própria filha não dá paz? Se incomoda até com a live que estou assistindo. Aperta aquele botão. Aperta. Aperta aquele botão com vontade. Se ela está se estressando com a sua live, o problema é dela. Não é seu. quem está estressando é ela. Você mesmo falou. Ela está se estressando. Azar dela que vai ficar estressada. Dois trabalhos, ficar estressada e se desestressar sozinha. Exatamente, Terezinha. O botão do dane-se. Ou então aquela música. Não sei se era da época de vocês. Aquela Tô nem aí, Tô nem aí. Tô nem aí. Ai, ai. Gente, queria aproveitar que vocês estão aqui. Eu nem me apresentei. Tem muita gente nova chegando aqui. Me chamam Beatriz Tupinambá. Eu sou ginecologista, especialista em longevidade feminina, em climatério e menopausa. Sou professora da pós-graduação de ginecologia endócrina da Universidade Pública aqui do Rio de Janeiro, da Unirio, justamente na cadeira de climatério e menopausa. E sou idealizadora do método Resignifica Menopausa, que estará de braços abertos daqui a pouco, mês que vem. Vão se preparando. Não deixem de se inscrever. Não deixem de se inscrever para a minissérie Minha Vida de Volta depois da Menopausa do Climatério, que será uma semana transformadora. Você vai entrar uma, vai sair outra. Você acompanhar direitinho todas as aulas, todas as lives. Vamos discutir assuntos interessantíssimos. A conversa de hoje é só um gostinho para essa semana que vai começar. Para a semana da minissérie. Tem aluna querendo p*** da nossa live, querendo dar algum depoimento. E eu vou deixar. Eu vou deixar. Já sei. Entrou. E aí, Verônica? Oi. Me conta, você sabe apertar o botãozinho do Dani você também? Às vezes. Aprendeu? Você não explique? Depende. Às vezes. Às vezes. Aprendi. Mas nem sempre eu consigo, não. Eu acho que você é um pouco assim estressada, não é não? Tô. Muito. É assim, além de ser só estressada. Eu sou ligada no 440 o dia inteiro. Entendeu? Então, eu sou muito agitada. E aí, o meu estresse parece ser maior devido à minha agitação. Entendeu? Eu sou muito acelerada e eu não faço nada devagar. Eu sou... Eu sou ligada no 440. Quem me conhece, sabe. Mas eu aprendi sim. Então, me conte. Então, do Fzinho, sim. Com certeza. Me conta aí, como é que... Porque a gente está também comemorando a semana... A semana não, né? O mês do dia do trabalho. E... Como é que foi antes e pós o Ressignifique em relação ao seu trabalho, ao seu empenho no trabalho? Como é que mudou isso? Ah, mudou muito. Mudou tudo. Mudou o relacionamento no trabalho. Mudou a disposição para ir trabalhar. Acordar cedo é difícil porque eu acordo cinco horas. Mas, tipo assim, eu abro a porta da minha sala, eu visto a camisa e trabalho feliz. Entendeu? Mesmo com os problemas que aparecem. E, tipo assim, eu faço daquilo um obstáculo e passo para frente. E... Hoje mesmo eu estava pensando nisso. Gente, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de resolver os pepinos que acontecem aqui. Entendeu? Né? Eu me sinto feliz em poder ajudar as pessoas. Né? Eu trabalho com serviço público. Então, você presta um serviço para a sociedade, né? E eu me sinto útil poder não só dizer assim, não, não vou fazer. Não, não posso fazer. Está faltando isso. Não. Vou tentar te ajudar para a gente resolver para eu realizar o seu exame, o seu procedimento. Então, eu gosto muito. Estou muito bem. Muito bem. E antes, como é que você estava nisso? Ah, desanimada, não tinha vontade de trabalhar, né? Cansada, não tinha disposição, estressada com todo mundo, falava uma coisa, você já levava para o pessoal. E agora não, agora eu não quero nem saber. Ah, tá bom, fala o que quiser. Vai, vai, pode falar. Entendeu? Eu tenho que estar comigo mesmo. Eles falam o que quiser. Amigo mesmo, em primeiro lugar, e depois a minha família, meus filhos e marido. Tá certo, Verônica. Então tá, minha filha. Então, obrigada por vir dar o seu depoimento aqui com a gente, tá? Tá. Tá ruim o áudio para mim. Tá me ouvindo, não? Oi. Então tá, então fecha aí para eu conseguir voltar, então. Beijo. Ih, parou completamente. Tá ruim, Verônica, então fecha aí para ver se eu consigo voltar. Verônica? Pode sair, então. Oi. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, vocês voltaram a me ouvir? Tá tudo certo? Foi? Foi? Então, o que a gente estava falando? Vocês estavam perguntando qual o nível ideal de cortisol. Nível ideal de cortisol é... Então, o salivar varia muito, porque varia de acordo com o horário. Eu não sei de qual, teria que olhar. Não sei decorado, não. Se você pegar um cortisol sanguíneo de uma coleta de manhã, por volta de mais sete horas da manhã, o nível ideal é por volta de quinze. quinze é o nível de ideal, o nível de cortisol ideal. Tá? Vocês estavam perguntando aí. Vou responder mais perguntas, então. Gente, hoje, eu adorei o que a gente fez na última live. Eu queria que vocês me marcassem nos stories falando o que marcou vocês no decorrer dessa live. Tá? Vamos fazer isso sempre? uma frase que marcou vocês, um aprendizado diferente, uma coisa que você nunca tinha ouvido falar, alguma coisa que marcou. Você vai lá, coloca nos stories e me marca. Combinado? Vamos fazer isso? Vamos até aproveitar para tirar o retrato? Deixa eu me arrumar. Para eu sair bonita no retrato de vocês. ó. Foi? Então, ó, façam isso, hein? Marquem, põem lá uma frase que vocês, é, que fez diferença na noite de vocês, que vocês passaram a ver para um outro ângulo, o que vocês perceberam de diferente, vocês vão lá e marcam. Vou, então, responder, ai, que seu curso é maravilhoso. Amo medalunas. Não é porque é meu filho, não, mas é maravilhoso mesmo, gente. Bora, vou responder mais perguntas aqui, hein? E tem muitas perguntas, mas muitas perguntas. Vou tentar depois responder nos stories também. Pergunta de curiosidade, né? Vocês têm essa curiosidade de saber o que eu uso? Você usa progesterona? Sim, uso progesterona. Eu tenho 39 anos, né? Estou no climatério. O primeiro hormônio que começa a cair é a progesterona. Progesterona é um hormônio essencial para o controle do estresse, para não ter TPM, né? Para ter essa vida light, assim, tranquilo que eu estou falando. a progesterona faz muito bem. Porque a progesterona a gente chama de um hormônio gabaminérgico. O que é isso? Ela ativa receptores GABA. Esses receptores são receptores mais inibitórios do nosso cérebro, tá? causam mais tranquilidade, é bom para dormir, é bom para relaxar. Então, a progesterona cai com uma luva e quem está no climatério inclusive ajuda aquela história que a gente falou de... Qual o nome disso? De postergar a chegada da menopausa. Tá? 39 anos com essa pele linda. Amanhã eu vou na dermatologista Melissa Falcão. Vou fazer uns stories para vocês verem o que a gente vai fazer de bom lá, tá? Ai, que bonitas aqui, ó. Cadê? 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 Estou no curso. Também gostei do curso de espécie alivio em você. Estou cuidando da magnífica. Arrasou. Arrasou. Aqui, ó. Doutora, minha médica não me passou o progesterona. Faço só testosterona e estradiol. Estou na menopausa. Meu Deus do céu. Falo nada. Falo nada. Gente, não é para viver em predominância estrogênica. Tivemos post liberado há pouquíssimo tempo. Falamos sobre dominância estrogênica na última live. Não tem como. curta e grossa que eu vou ser nossa resposta, tá? Quando os exames normais e tem sintomas ruins, ruins, o que fazer? Ignorar os exames. não é o exame que está indo no médico. Não é. A gente atende pessoas. O que importa são os sintomas da pessoa. Não é o exame. Não quero saber se está dentro do nível normal de laboratório ou não. O que importa é você está se sentindo bem. É a clínica que importa. E quando você faz uma boa anamnese pelos sintomas que a pessoa tem, você sabe qual hormônio está faltando. Dá para perceber. É só conversar. Só ir a fundo. Está faltando isso, 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 isso. Aconteceu isso, isso, isso. Meu corpo mudou assim, assim, assado. Eu fiz não sei o que lá. Exame físico dá para perceber. A magnífica está atrófica, não está. A magnífica está bem, não está. está lubrificada ou não. Tem mil coisas. O cabelo está caindo, não está. A gente vê, a gente examina, a gente escuta. Gente, se for para poder se dortear através de exame, a paciente não precisa ir na consulta. Deixa o exame lá com a Luane que eu olho todos os exames e vou tratar o exame a partir de agora. Fácil assim, né? Fácil. Vamos tratar o exame. Para que eu vou... Não, vou olhar. Olha o exame, está alterado tal, tal coisa, vamos reportar tal, tal coisa, acabou. Passa. Próximo exame. Próximo exame. O que fazer para baixar os níveis de cortisol? O meu cortisol é bem alto. Controle de estresse, gente. Não tem... Tem... Vou falar a mesma pergunta, falo sempre. Tem atalho? Tem caminzinho curto? Tem facilidade? Tem pílula mágica? Tem receita mágica? Não, não tem. Me desculpe, mas não tem. Quem falar que tem é mentira. É aprender ter um bom controle de estresse. É aprender a não se importar. Aprender a ligar o botão do dane-se. É saber valorizar o que é um problema e o que é uma pedra no caminho. Se você sabe e você vai valorizar só o problema, já diminui muito, muito, mas muito. As pedras você não se importa. Isso já melhora assim 90% da questão do seu cortisol. Aí tá bom. Diferenciamos. Só vão me importar com o que for problema de verdade. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? resolver. Vamos resolver? Temos um problema? Vamos resolver? O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar em cima disso? Porque às vezes a pessoa vai carregando o problema nas costas, vai dando o peso do mundo nas costas sem pegar e tomar uma atitude, uma solução. Isso é muito estressante. Não se posicionar é muito estressante. Não decidir é muito estressante. Decida. decidir diminui o cortisol. Ficar nesse chove e não mora. Vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, meu Deus, como se estressa a vida de um sujeito. Então, resolver o problema, ter um foco nesse sentido. Vou resolver, vou acontecer, vou fazer, tomei uma atitude, tô buscando a solução. Não carregue um problema nas costas a vida inteira. Ah, não, doutora, mas é um problema que não dá pra resolver. Ok, então. Então, vamos ver esse problema com outro olhar. Vamos ver com outro jeito. Vamos aceitar mais. Vamos ser mais empáticos, mais resilientes. Vamos trabalhar melhor, visto que nós temos esse problema. Vamos. Vamos. questão total de escolha, decisão. Você quer ou você faz? Você acontece? Em relação ao menopausa e ao climatério, a mesma coisa. Se você quiser fazer acontecer, se você quiser viver bem, se você quiser ter sua vida de volta, você consegue. É só também saber o que fazer. Não é à toa correr significa que é um passo a passo, é um guia, é um GPS. faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, você vai ter sua vida de volta. Vai ter. São milhares de mulheres de significadas, milhares de mulheres que tiveram sua vida de volta aplicando o método, mesmo sem consulta médica, mesmo sem hormônio. Porque tomaram a decisão de fazer diferente. Tomaram a decisão de mudar o rumo dessa história. Isso desestressa. Tomar a decisão desestressa. E faz com que a gente demore mais para chegar na menopausa e faz com que os sintomas da menopausa diminuem se a gente toma uma decisão na vida. Combinado, gente? Nossa live está acabando. Eu amei esse papo. Eu adoro conversar com vocês. Eu adoro falar as coisas aqui com vocês. Nossa, é tão delicioso essa troca que a gente tem. É muito bom estar aqui. teremos outra live na quinta-feira. Então, eu espero os stories com uma frase que tenha marcado vocês. O que que fez com que vocês pensassem diferente. O que que você ouviu que não tinham ouvido. Sei lá. Alguma coisa. Faz um stories bem bonito aí sobre a live de hoje, tá? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã e até a nossa live de quinta. Não deixem de se inscrever na minissérie Minha Vida de Volta depois da menopausa e do Tua Matéria. Combinado? Essa semana vai ser transformadora. Aguardo vocês, gente. Beijo, beijo, beijo.